Salve meus queridos amigos, tenho em mãos um pacote e você já sabe no título o que que tem aqui dentro, o que que se trata E sim, é o meu primeiro action figure Pra mim é um dia de muita alegria Fiz questão de escolher o Broly, o lendário do Dragon Ball Z na primeira forma com o cabelo azul Justamente porque é a campanha do Dragon Ball Legends E eu fiquei extremamente feliz da Bandai ter colocado esse personagem no jogo com transformação e LF de brinde Ela ainda colocou a mecânica mais quebrada que é não deixar o personagem trocar, o outro jogador não trocar de personagem durante a batalha Olha o preço desse action figure, 888 reais Dá pra comprar 2 Dragon Ball Spark em 0 na edição mais legal do jogo com DLC e um monte de coisa E como um grande fã de Dragon Ball que eu sou, eu precisava adquirir essa bulminha, a clássica do início, do começo, quando ela tá com o radar do dragão nas mãos E vai procurar as esferas do dragão e conhece o Goku Eu também tenho esse action figure em mãos Vou abrir com vocês E no site já acabou Só que tem uma outra versão da Bulma com a jaqueta Que é exatamente o mesmo valor do clássico Essa aqui que acabou custa 574 reais Meus amigos, vocês estão preparados? Eu estou ansioso e animado Já vou rasgar aqui o envelope Não quero saber de nada Ele veio aqui super protegido Tá dentro dessa embalagem aqui Deixa eu ver Ah, o outro tá aqui Aqui, o Broly, o Broly veio nesse O Broly veio nesse Antes de abrir o Broly, eu vou abrir primeiro a Bulminha A Bulminha veio desmontada, meus amigos Olha como ela tá Vou ter que montar com vocês Vou ter que montar com vocês Esse aqui, ó Vai ser o pezinho Olha, olha ela Olha que linda, meus amigos Olha isso É a Bulminha da saga Dragon Ball O início, olha ela aí com o radar do dragão nas mãos Tá vendo? Olha ela com o reloginho A luva O lacinho Ela tem aqui, ó A pistola Linda demais Aí, aqui é a parte de baixo Tá vendo, ó Olha os pés dela Olha só Então o que a gente vai fazer? O objetivo é encaixar Essa parte de baixo Na parte de cima Deixa eu ver se eu consigo fazer Ó, acho que eu consegui Beleza Olha só Olha A minha mão mede 20 centímetros Assim, ó 20, 21 centímetros Então Observem que ela é Maior que a palma da minha mão Ela tem mais de 21 centímetros Linda Linda, 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 linda Aí aqui Você vem e coloca É... Esse suporte aqui no pezinho dela Tá vendo? Ó Deixa eu pôr aqui Não sei se eu vou conseguir fazer isso agora direito Mas é mais ou menos assim Você vai prender aqui E aí ela fica em pé Aonde você decidir Colocar Cara Sensacional Ela veio muito, muito melhor E muito maior Do que eu esperava Cara Tô impressionado com esse action figure Tô abrindo com vocês É o meu primeiro Junto com o Broly Tá? Junto com o Broly E agora eu vou Vou pegar o Broly aqui Pra mostrar pra vocês Só um minutinho Deixa eu... Não vai dar pra eu Tirar a embalagem por aqui Então eu tenho que fazer Assim Tá? Aqui Pronto Aqui Beleza 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 O Broly Olha o Broly Esse é o lendário É o Super Sayajin Antes da transformação Tá? Antes da transformação Tá aqui Ele é menor que a Bulma Olha só Olha a minha mão Deixa eu pegar ela aqui Pra vocês verem Olha só Olha o tamanho da Bulma E olha o tamanho Do Broly Olha só Olha só Ai ai Na descrição Pelo que eu vi Eu acreditava que O Broly Ia ser maior Tá? Indicava que o Broly Ia ser Do mesmo tamanho Ou até maior Mas não É menor Ele é bem menor Aí aqui Também tem um suporte Onde ele vai ficar Depois eu vou arrumar direitinho E ele vai ficar Em cima Da Da mesa Tá? Preciso dizer que A Bulma Pra mim Aos meus olhos Ela tá muito mais Detalhada E muito Muito mais Caprichada Que o Broly Tá? Bem mais Não que o Broly Não esteja Mas se você olhar A própria expressão Facial dela Olha só Agora Olha o do Broly O Broly Tá vendo? Não é? Demais Gostei O que você em casa Achou? Qual que é mais legal? A Bulminha do clássico Ou o Broly? Qual que vocês gostaram mais? Deixa aqui a opinião de vocês Que eu quero saber Meus queridos amigos Vocês sabem Que eu adoro brincar E me divertir Com todos vocês Com Dragon Ball Legends Quando chega uma novidade E essa novidade Favorece a maioria Dos jogadores Eu fico no hype Se eu consigo pegar O novo Broly Com transformação E vocês aí em casa Também conseguem Eu vibro Eu acho demais E com esses brinquedos E esses action figures Não seria diferente Na página inicial Do site AliExpress.com Tem uma opção A partir de R$11,99 Você clica aqui Aparece produtos Para você em casa Adquirir E olha só Olha só A Bulminha Exatamente Essa Bulminha Grandona Que está na minha mão Que eu mostrei Para vocês Que no outro site Custa R$574 Se for com os impostos Ela vai sair No máximo Por R$25 E o lendário Mini Broly Que ele é bem pequenininho Tá aqui Aqui diz Que ele tem 20 centímetros Caramba Mas eu acho Que tem mesmo Porque minha mão Dá mais ou menos R$21 a R$22 Não está errado Não R$17 E com os impostos Ele também vai ficar Por R$25 A Bulminha Está aqui Olha o tamanho dela Ela é maior mesmo Ela tem 25 centímetros Está aqui Eu é que me empolguei Quando vi ela Achei que o Broly Também seria Então tem a descrição Do produto Tudo certinho Já que o preço Desses dois Estavam tão legais Lá no site Do AliExpress Eu decidi Comprar um brinde Vou abrir Com vocês Vem uma caixa Produtos com caixa Do AliExpress É difícil demais Da caixa Chegar inteira Porque o negócio Anda longe 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 Deixa eu mostrar Para vocês É uma luminária Deixa eu pôr aqui É uma luminária Ó O bloquinho De interrogação Do Mario É uma luminária Como que ela funciona? Você clica aqui De baixo para cima Ó Está vendo? E tem um som Sai um som Quando você clica E ela acende Vou pôr aqui pertinho Para vocês ouvirem Olha só Isso não é edição Não É o barulho Para ligar Ela faz o barulhinho Da moeda Viu? É da caixinha E aí Se você clicar Para desligar Ela faz o outro Aí o que eu vou fazer Com essa luminária? Vou pôr em algum canto E vou deixar O Broly Abuma lá Para iluminar Aí Tem uma Entradinha aqui Que você pode pôr Para carregar Então quando A bateria dela Acabar Você põe No USB Carrega E essa luminária Fica acesa De novo E essa luminária Fica ali na página A partir de R$11,99 R$18,00 Mais R$8,00 De imposto R$27,00 Vamos arredondar Fiquei muito feliz De ter adquirido Essas duas peças O Broly Eu escolhi Justamente Pela celebração Que acontece Nesse momento A Bulminha Por ser do início É onde tudo começou E ela está Perfeita Nas cores Nos detalhes E em tudo Tá Para quem não sabe Eu sou muito Muito fã Do Dragon Ball Clássico Sempre que a Bandai Atualiza Essa tag No Legends Eu trago Conteúdo Tá E hoje O conteúdo Foi um pouquinho Diferente Entre os dois Que estão aqui Eu preferi ela Pelo tamanho Pelos detalhes E os dois São O mesmo preço Tá Tem outras Tem outras Action Figures Lá no site Que eu acabei De mostrar Para vocês Mas o que eu tenho Em mãos São os dois Então são O que eu posso Compartilhar Meus queridos amigos Agradeço A atenção De todos Salve E